Tudo vai crescer Numa explosão de vida Cada pequenino grão é mais um ponto de partida O gramado novo vela o dia A chuva toca o chão Que mais verde vai então ficar Abelhas pelo ar A cidadã aranha ondula E no céu totalmente azul Um brilho se acumula Cada pequenina flor vai ter Pétalas a mais Quando a nova estação... Oh, thinking about all our younger years There was only you and me We were young and wild and free And now nothing can take you away from me We've been down that road before And that's over now You keep me coming back for more And baby, you're all that I want When you're lying here in my arms I'm finding it hard to believe We're in heaven And love is all that I need And I found it there in your home Você quer ficar aqui e construir um jardim comigo? Eu gostaria muito Eu tô grávida! Um mês e o tempo voa Eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto Mas eu ainda sou Pequeno demais, viu? Pode crer, meu chapa Vai ser como nos bons tempos Você, eu e o menininho Eu também já posso É menina Menina! 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 Se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho Uma vida de despesas Mas por favor Me deixa ficar E se por um acaso Eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade É quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor Me deixa na sua vida Mas vê se é Júlio Que coisa Daqui a uns dias Vamos ser pais É A princesa encantada Tá chegando Aos olhos do Ela é perfeita Acho que devemos chamá-la de Ela é belíssima Parece até uma Ali Num toque de amor Aos olhos do pai Você é uma obra-prima Que lhe planejou E a mamãe tá aqui A mamãe tá aqui com você Suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda Que coisa Mais linda Hoje é dia de banho Eu adoro um banho quentinho Os seus cabelos desenhou Alguém A obra-prima Que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos Faça uma pose, lindos buquês! É perfeita pra mim É, Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda de mar Já crescida Você é tão linda Igualzinha a sua mãe A minha paz É, como cresceu É minha garotinha É cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Era minha Antes de você nascer Amo você Amo você É perfeita pra mim É, Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina Minha menina Ela é a minha paz Você é como o sol Que clareia o meu viver Estou tão orgulhosa de você Você se tornou um ótimo pai Cadê o papai Aonde foi papai Aonde foi papai Que clareia o meu viver Mas a minha Você é como a lua Que o meu amor Que o meu amor Que o meu amor Que o meu amor Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Era 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 Irxi Como a menina cresceu Parece que foi ontem Que a trouxemos pra cá Um pequenino bebê Não consigo olhar No fundo dos seus olhos Enxergar as coisas Que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações Que me levam com o vento E o pensamento Bem de valer Mas eu uma boa família aqui Família de verdade É Eu tenho muita sorte Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhem bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo O universo conspira A nosso favor A consequência do destino É o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Talvez você não entenda Essa coisa Essa coisa te fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Voltamos ao começo Foi divertido A gente podia fazer isso sempre Pois é Vamos ficando por aqui Acreditar Que meu amor